Sou Ricardo Varela, o Diretor de Cultura da Câmara de Cabo Frio. E nesse período de festas de final do ano, eu desejo a você e a sua família muita paz, muita harmonia. E lembrando, tome a vacina. É importante para você, é importante para o seu vizinho, é importante para a sua família. A vacina é fundamental. Eu já tomei a minha terceira dose e eu estou aqui, venci a Covid, e estou aqui pedindo a vocês não deixem de se vacinar. E lembrando que logo depois das festividades do Carnaval, nós estaremos voltando com as nossas atividades culturais, com as exposições no Corredor Cultural e nos nossos saraus, com os vários mestres da cultura. Arte e cultura são fundamentais para a nossa vida. Até lá.